Fala galera, tudo bem com vocês? Faz um tempinho já que a gente não faz vídeo, mas eu vou trazer pra vocês agora uma dica muito legal pra você que é proprietário do HB20, esse carrinho aqui, esse automóvel, modelo 2018, 1.0 Comfort. O problema é o seguinte, muita gente, inclusive, eu tive esse problema, eu não encontrei. Gente, eu vasculhei o YouTube todo pesquisando e procurando um vídeo pra solucionar esse problema. E como vocês sabem, eu sou muito curioso e quando eu não consigo solucionar um problema, eu mesmo resolvo o problema, claro que eu faço um vídeo aqui pra vocês, né? E coloco aqui no canal. O problema é o seguinte, vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Eu não estava conseguindo encontrar um vídeo explicando pra mim como remover essa canopla, né? E o tecido ali, aquele tecido, né? Dessa embreagem. Existem vários modelos de HB20, tá? Existem vários modelos, esse aqui é o modelo 2015, aliás, desculpa, esse aqui é o 2018, tá? Manual, 5 marchas. Então, é o seguinte, eu consegui, né? Vocês estão vendo que eu consegui retirar, esse aqui não é o original, tá? Esse tecido aqui estava muito desgastado. Infelizmente, eu não consegui fazer o vídeo, porque é o seguinte, como eu não encontrei nenhum vídeo no YouTube explicando como remover a canopla desse carro, eu fiz por minha conta própria, né? Tanto que eu vou abrir aqui pra vocês, ó, vocês vão ver como ficou a canopla original dele, tá? Essa aqui é a original dele de fábrica, que veio de fábrica. Ó, essa aqui é a canopla original desse HB20, tá? Vocês podem ver que ele está tudo machucado ali, né? Porque eu peguei a chave de fenda e com a minha curiosidade extrema, eu fui aqui arrochando. Então, a dica é o seguinte, em alguns modelos desse HB20, é só você pegar a rodelinha aqui, girar e pronto, e acabou, né? E você consegue tirar. Nesse modelo aqui, não. Nesse carro aqui, 2018, não é bem assim, tá? Esse modelo aqui, ele não te dá essa autonomia. Então, o que eu fiz? Vamos para a dica. Você precisa remover, que é o seguinte, você vai girar, ela não roda. Você vai fazer tudo possível aqui para conseguir tirar e não tira. Então, você remove essa parada aqui, ó. Tá vendo? Remove sem fazer esse arregaço aqui que eu fiz o meu. Eu fiz com o que eu não sabia, então, eu fui na curiosidade. E é o seguinte, bem aqui, ó, você vai encontrar isso aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, tem um, ó, vocês estão vendo que está rodando aqui, está girando, ó. Olha só. está vendo? Está girando, ó. Ele vai estar bem apertado, vai estar bem apertado. Você vai e desaperta com o alicate, tá? Estava muito apertado, eu só consegui no alicate. Depois que você girar, 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 ele vai desapertar melhor. Aí você gira com a mão mesmo, tá bom? E, por fim, você vai conseguir remover essa pecinha aqui, ó. Aí você vai conseguir girar e vai conseguir tirar a canopla, tá bom? Aqui embaixo, bem aqui, ó, quando estava original, tinha um anelzinho de vedação, você tira esse anel e tem essa paradinha aqui que eu coloquei aqui nesse aqui, mas eu já me arrependi, tá? Inclusive, essa cabeça aqui ficou muito grande aqui no meu. Então, depois eu vou cortar o ferro, vou abrir ele, vou tirar, vou tirar isso aqui, vou acabar de colar direito e vou cortar o ferro que tem aqui, que aqui tem um ferro. Vou cortar para ele ficar lá embaixo, ficar bem lá embaixo, ó. Rapaziada, vocês não sabem o quanto eu pesquisei, o quanto eu fucei. Deixa eu fechar aqui a porta. Aê. O quanto eu fucei para tentar encontrar essa solução para esse modelo do meu carro, do HB20. E eu não encontrei, gente, eu rodei essa internet inteira, eu rodei o YouTube inteiro e não encontrei uma dica. Portanto, essa dica é muito importante para você que tem um HB20, quer fazer a troca da sua canopla, né, dessa cabeça aqui, ó, do câimbo original. Lembrando, não são todos HB20, tem a maioria dos HB20s que eu vi os vídeos, acho que são os modelos mais novos, depois de 2018, eles, é só você rodar ali, você girar, ele é desse jeitinho, é desse formato, é a mesma coisa, só o que muda é que esse aqui tem essa questão aqui, ó, né, parece que é a pressão H e sei lá, alguma coisa assim, que tem aquela chave que eu mostrei para vocês, que é só você desrosquear ela, os outros não, você consegue girar ali. Esse modelo do meu HB20, como eu disse, essa canopla veio de fábrica desse jeito, tá, é o modelo 2018, tá bom, HB20 1.0 Comfort, ano 2018, é esse modelo aqui do carro que eu fiz a troca da canopla, olha só, espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha gostado do vídeo, o vídeo de forma bem improvisada aqui de qualquer jeito, faz mal tempão que eu não posto vídeo aqui no meu canal, aí um vídeo pra vocês, tá bom? Espero que tenha gostado, se inscreva, deixa o like, muito obrigado, até mais, valeu!